Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Pada One Galera, é o seguinte, estou trazendo aqui para vocês uma dica Dica dos jogos grátis para o final de semana Vamos lá, vamos lá, mostrar para vocês aqui rapidamente Primeira dica do final de semana é League of Legends, está de graça É um jogo gratuito, você pode ir lá no site e baixar Ou você pode vir aqui no site da Epic Games também e baixar gratuitamente Outro jogo também gratuito é Legends of Runny Terra LOL não precisa mostrar para vocês, todo mundo conhece Mas eu quero mostrar esse aqui para vocês Para quem não conhece é um jogo de carta Olha só, não dá para entender nada disso aqui É um jogo de carta, é um estilo de Hearthstone E você pode, se você gosta desse tipo de carta, tipo Magic, The Gathering também É um jogo de cartas, é bem interessante Eu nunca joguei, já vi alguns vídeos Sei que a galera gosta bastante E tem mecânicas bem diferenciadas também É interessante, é interessante De repente eu vou instalar aqui e vou trazer para o canal também para vocês Outro jogo também bem interessante, está gratuito para esse final de semana É Teamfight Tactics Vamos dar uma olhada aqui também? Cadê meu filho? Entra aí Não, esse aqui depois, depois eu falo desse aqui Joga de graça Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui O que é esse jogo? É uma espécie de uma dama, um xadrez, se eu não me engano Pelo que eu entendi, tá? Onde você tem que recrutar, mobilizar Recrutar e dominar Com o elenco rotativo de campeões de League of Legends também E uma batalha pela supremacia baseada em rodadas Então é por turno, né? Você joga um turno Faz as suas ações, suas 3, 4 ações E aí o turno do teu oponente também Ele joga outras, faz 3, 4, 5 ações, tá? É assim, é por turno Cara, esse jogo tava bem A galera tava bem viciada nesse jogo aqui E o objetivo era você conquistar a base inimiga E derrotar os players, né? Eu nunca joguei esse aqui também não Eu já vi algumas gameplays E parece ser bem interessante mesmo Até inclusive com o mapa de League of Legends Bem maneiro, galera Gratuito também Você pode pegar e baixar na Epic Games Outro jogo aqui que está gratuito É Valorants Aqui, olha Gratuito na Epic Games Esse aqui é da Epic Games mesmo Preciso mostrar pra vocês? Não, eu vou mostrar aqui pra vocês, né? Ele tá gratuito Ele é gratuito, né? Não é pago esse jogo É da Riot também Parece que a Riot fez uma parceria com a Epic Games Então você pode baixar o Valorants também Gratuito também para jogar Não é só esse final de semana não Está grátis direto Fortnite também tá um jogo gratuito E temos uma atualização também de Shivalry 2 Esse jogo aqui eu não conheço Mas esse aqui já é pago Esse aqui não é gratuito Então galera, esse aqui só é a dica Ah, e tem mais um aqui que tá gratuito Mas esse aqui é só por 15 dias, tá? Por tempo determinado Esse aqui, ó Avan Colony Construa um novo lar para a humanidade em Avan Colony Explore Avan Prime, um planeta alienígena replete desertos, tundras e pântanos localizados a anos luz da terra Construa e expanda suas colônias para transformá-las em enormes cidades enquanto lida com ameaças que surgem ao se estabelecerem um novo mundo Interessante, um jogo de colonização, de construção Cara, é bem maneiro Esse aqui parece que eu vou Acho que eu vou pegar Eu gosto desse tipo de jogo De R$56,00 ele está gratuito Até o dia 11 de novembro Então corre e baixe Então galera, essa foi a dica Desse vídeo São 5 jogos gratuitos Esse para você poder jogar E se divertir bastante no final de semana Se você gostou do vídeo Deixa logo o seu like aí E já se inscreve no canal Agradeço a audiência Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu